Você fez o time do Blackpink com o time de ensino de ensino? Sim, eu fiz o time de ensino. Quando eu fiz o time de ensino, eu sempre me agradeço. Você sempre fez o time de ensino de ensino? Sim. Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Mion do D-IDOL. Sim, a gente trouxe um Natiza Mistreys aqui. Porque é um dos maiores mistérios não respondidos no K-pop. Que é sobre o fato que a Mion deveria ter debutado com o Blackpink. E ela não debutou com o Blackpink. Afinal de contas, o que aconteceu? Mas antes de tudo, foca aqui e já se inscreve nesse canal. Que é muito importante já deixar também o seu curtir nesse vídeo. Por favor, e deixa o seu comentário também. Passe esse vídeo adiante. Basicamente, engaje com o vídeo. Se inscreva no canal, porque a gente precisa chegar a 200k. Aumentar o alcance do canal. Então a gente precisa só ajuda pra gente chegar até lá. Então já vai engajando. E bora pro vídeo. E pra vocês que não sabem. Cho Mion, mais conhecido como Mion. É uma cantora e atriz sul-coreana. Ela é vocalista principal do grupo feminino sul-coreano de Idol da Cube Entertainment. E também dublou a Ari no grupo feminino de K-pop virtual KDA. A gente contou a história do Blackpink. A gente tem um vídeo contando toda a história do Blackpink. E pra quem assistiu esse vídeo e quem sabe sobre. O Blackpink, ele era um projeto, na verdade, pra ser pra várias trainees. O grupo deveria ter nove integrantes a princípio e chamaria Pink Punk. Só que ao longo do tempo, algumas das meninas foram saindo. Só que a Mion foi permanecendo como uma das finalistas para debutar nesse grupo. Então quando a gente pega pre-debut photos da época que o Blackpink tava perto de debutar ali. Entre 2015 pra começo de 2016. A Mion tava em todas as fotos. Ela era a menina que, tipo, tava sempre com as meninas. Dá pra ver que elas tinham uma proximidade muito grande. Então parecia muito mesmo que o grupo tava fechado. Que ia ser aquelas cinco meninas. Que no caso a gente sabe que é Jenny, Jisoo, Lisa, Rosé e a Mion. Só que um pouco antes do debut oficial das meninas que foi ali por meados de 2016. Ela foi desligada da YG Entertainment. Aí o que a gente sabe hoje como Blackpink. Só tem essas quatro integrantes. Existem muitos prós e contras que o fandom do Blackpink levanta. Acerca desse desligamento da Mion do grupo. Um dos prós que a galera fala muito, né? Porque muito se teoriza na internet a respeito desse desligamento. Porque foi bem próximo do debut do Blackpink. Também abrupto, né? É. A Mion talvez possa ter sido desligada pelo fato de que a posição dela seria meio que obsoleta ou redundante no grupo. Já que se tratava de uma menina que ocuparia talvez uma possível posição de visual. E de uma função de vocalis ali. Muito comparada com a de Su. As duas tem um tom um pouco mais grave na hora de cantar. Elas tem um look e um visual parecido. Não que elas sejam iguais de rosto. Mas vocês entendam o que a gente quer dizer. Elas trariam forças similares pro grupo. Então talvez ali na hora do corte a YG optou por permanecer com a de Su. Portanto elas desligaram a Mion. E um ponto que é levantado contra a saída dela. É que a gente sabe que os grupos de K-pop nas coreografias. Os grupos quando são pares. Números pares de integrantes. As formações da coreografia às vezes escondem alguma pessoa ou outra. E quando são números ímpares, né? No caso seria 5 o Blackpink. Isso não aconteceria. Daria pra gente ter aquela formação que a gente tem normalmente nos grupos de K-pop. Mas sem esconder ninguém. E além disso o grupo ter 5 integrantes ajudaria muito a diferenciar elas do 21. Que era uma comparação muito feita principalmente na época do debut das meninas. Que elas seriam meio que um novo 21. Ter 5 integrantes provavelmente tornaria essas comparações menos frequentes. Além disso as pessoas olham as comparações das coreografias. Principalmente no início da carreira das meninas. E a gente percebe que se tivesse uma quinta menina ali. Talvez as coreografias tipo se ajeitassem nas formações. Tornaria um negócio mais harmônico. Fica parecendo até hoje que faltava uma pessoa ali. Faltava uma pessoa ali. Então isso reenforça a teoria de que ela foi retirada do grupo muito abruptamente. Como a gente falou no começo do vídeo. É tudo especulação. Nada veio a frente. Então não vem colocar. Para de falar disso. Realmente nós estamos falando de uma teoria. Pra fazer um caso aqui de mistério. Como é o caso do Natiza Mysteries. Que é esse quadro no canal. Mas a teoria mais difundida. E que todo mundo já chegou num consenso que provavelmente seja a teoria mais forte. Foi um escândalo de namoro na época da Mion de trainee. Ela era trainee da OID. Ela treinava com as meninas do Blackpink. E os meninos do Icon também eram trainees. Tanto que eles fizeram parte do reality show Mix & Match. Que deu origem ao Icon eventualmente. E dentre os trainees do Mix & Match existia um trainee chamado Jung Joon. Que também estava aí tentando cravar seu lugar na line up final do Icon. Ele e a Mion foram linkados na época de trainees. Aparentemente os dois tiveram um relacionamento. Eles se conheceram dentro da OID. Começaram a namorar. E tiveram ali a sua escapadinha numa viagem pro Japão. Foram fotografados juntos. A empresa tomou nota disso. Teve notícia disso. E desligou ambos da empresa. Porque sabemos que a OID tem uma regra de no dating policy muito estrita dentro da empresa. Você não pode namorar. O Bob já falou disso diversas vezes. As meninas do Blackpink já falaram isso diversas vezes. Tem várias cláusulas que um idol da OID de restrição tem que seguir. Tipo, de não poder dirigir. Enfim, a gente pode listar isso num vídeo separadamente. Sim, muitas coisas. Talvez seja a empresa mais livre. Mais chata, né? Tipo assim, no que eles põem pra gente em arte. E mais chata por trás dos panos, assim. É, em regras que os artistas precisam seguir tipo na vida deles mesmo. Então, quando surgiu esse possível escândalo de namoro com esses dois trainees. Ambos foram desligados imediatamente. Mas nada foi dito na época. Nós não temos oficialmente qual foi o motivo do desligamento dela. Isso são apenas teorias. Essa é a teoria mais difundida até então. Mas não tem nenhuma confirmação disso. E logo depois que ela saiu da OID, ela entrou para a Cuban Entertainment em 2018. Ela debutou com o The Idol. E é muito bonitinho de ver que ela ainda mantém uma relação muito próxima com as meninas do Blackpink. Tanto que elas mandaram presentes pra Mion. Parabenizaram ela quando ela debutou no grupo. Além disso, a Minnie é muito amiga da Lisa. Sim, elas são melhores amigas. As duas, né? São grandes amigas. Então, a gente vê que os dois grupos têm uma relação muito boa juntas. Sim. Então, é bom saber que tipo, mesmo ela não tendo debutado com o Blackpink, ela ainda mantém essa relação muito boa, muito positiva com as meninas. E se você já viu outros vídeos aqui do Matiza Mystery, você sabe que a gente traz muitos mistérios que aconteceram no K-Pop que muitas vezes não foram solucionados ou não tem uma resolução. E acabam que, eventualmente, são histórias tristes. Não tem esses finais mais felizes. O que não é o caso da Mion. Apesar de ela ter sido desligada, imagino que por ela deve ter sido um baque na época. Ela conquistou de novo o lugar dela na indústria quando ela se uniu a Yaya Cube e debutou eventualmente no The Idol. E as coisas estão indo muito bem para ela, porque ela terminou o mês passado no terceiro lugar no Brain Repetition da Coreia. Ela tem se tornado uma das maiores visuais dessa geração, uma das maiores idols dessa geração. Uma das maiores It Girls também dessa geração. Exatamente. O Blackpink e o The Idol alcançaram um sucesso inimaginável dentro do K-Pop. E ela eventualmente está até estrelando aí o seu primeiro Dorama como protagonista. Tem várias pessoas conhecidas no elenco, tipo o Huyang do SF9 também. O Dorama chama Replay. É um web drama, mas é a primeira protagonista dela. Ela está fazendo um barulho gigantesco e eu acho que isso também tem alavancado individualmente, né? Tipo, ela como face na Coreia. É o nome meu, né? Exatamente. Então tipo, é a primeira vez que a gente está trazendo aqui uma história que tem um final feliz. Então pode sair desse vídeo feliz, pode sair com um sorriso no rosto. É o primeiro Natismo Mystery que a gente traz isso. E é muito bom ver que ela conseguiu chegar lá, ela conseguiu realizar o sonho dela, porque ela é uma menina extremamente talentosa. A gente consegue ver isso tanto na atuação dela, tanto com ela no The Idol. Então a gente consegue ver o tanto que esse talento seria desperdiçado se ela não tivesse conseguido mais, sabe? Exatamente. Voltar para a indústria, né? Voltar, exatamente. Então é muito bom, muito feliz de ver que ela conseguiu. E a carreira dela está só para cima. Exatamente. Ela é maravilhosa e ela merece tudo que ela tem conquistado. Mas, para finalizar, comenta aqui embaixo o que você acha. Eu acho que você está inscrito na teoria que realmente ela começou a namorar o Joon Young, que ia fazer parte do I.C. Ou você acha que teve outro motivo que ser apenas uma teoria da conspiração, que foi inflamada por causa de certas fotos dos dois juntos na viagem. Então é isso, gente. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal. É muito importante para a gente. Por favor, gente, deixa o seu like, comenta aqui, passa adianta se você gostou da mensagem, gostou do mistério. Se você não sabia disso, porque tem muita gente que chega aí e está entrando agora no Kpop e nem faz ideia dessa história. Até porque, tipo, a mignon é super famosa, as meninas do Blackpink também. Então a gente, às vezes, nem sabe. Mas é isso, gente. Um beijo. Anjão!